Oiê! Tudo bem com vocês, pessoal? Comigo está ótimo! Hoje é domingo, né? Então, pessoal Eu já comecei aqui a fazer um tapetinho As passadeiras Eu já cortei 12 passadeiras Já fiz o acabamento Já fiz a primeira carreira Em algumas ali Aí Como hoje é domingão, né? Eu falei, não, eu tenho que ir lá conversar Um pouquinho com as minhas amoras E hoje Eu já gravei Já postei Já fiz o álbum O catálogo, né? Pra me botar lá no WhatsApp Já postei E já tô recebendo aqui mensagem É, vender, né, pessoal? Então Aí, depois que eu fiz isso Eu parei um pouquinho Pra poder fazer esse tapetinho aqui Pra um amigo Um amigo, pessoal Né? Eu já separei um tapetinho ali na mesma cor Se ele vir hoje aqui Ele vai ganhar esse tapetinho Se ele não vir Eu guardo esse tapetinho Pra quando ele aparecer aqui Eu dar pra ele, né? De presente Isso aqui vai ser um presente Pra esse Aí, ontem Sabadão Eu fiquei até Meia noite Costurando É, por que não? Você ficou até essa hora da noite Costurando Eu tava Eu tinha dormido Na parte da tarde, né? Uma soneca daquela Maravilhosa Porque eu tava muito cansada E aí eu resolvi É, costurar À noite É Aquele Aquele dia Que eu passei aí Deixei um vídeo Na terça-feira E eu falei Que eu ia terminar Os meus frufru Eu consegui terminar Na quarta-feira É Aí na quarta-feira Pessoal Quando eu terminei Eu fui franzir Mais Pro furo Pra poder fazer Dez corações Eu fiz dez tapetinhos Ainda, pessoal De coraçãozinho, tá? Terminei tudo Na quarta-feira Os frufru Graças a Deus Lhe dei uma limpada Boa aqui, ó No chão, né? Que só tava aí Os frufruzinhos Demais E aí Eu peguei, né? Como eu já tinha Muita base Eu ainda tenho Um monte de base ali Cortada Pra poder fazer Os tapetes Já tá cortada Já tá feito o acabamento Eu acho que eu tenho Na faixa aí De Uns noventa Sem base Já prontinha, pessoal No TNT Como eu não tô fazendo Tapetinho de bicão No TNT Eu cortei, né? Cinquenta bases Como eu falei aí Pra vocês Que eu não vou fazer mais Os tapetes De bicão De porta, né? Os tapetinhos de porta No TNT Eu não vou fazer mais No TNT Por quê? Por causa da cola Não, você vai parar De usar a cola? Não, eu não vou parar De usar a cola Eu vou continuar Usando a cola Né? Quando eu precisar De fazer um tapetinho Que ele quiser Levinho demais No chufru Na cufruzeira Se ele ficar leve Eu vou lá Eu passo Mas eu não vou Passar no monte De tapete Igual eu fiz Uma coisa É eu passar Em alguns tapetes Mas eu vou Continuar usando O antiderrapante Nos tapetinhos Que fica leve Tá, pessoal? Então esses que Igual esses daqui Ó Ele fica pesado Mas eu uso O antiderrapante No TNT E a partir de agora Eu não vou mais Fazer Esse tipo De tapetinho Aqui No TNT Vou fazer agora Só na base De algodão Como eu falei Para vocês Eu já tenho Ali mais de 50 Bases Cortadas Para fazer Esse tapetinho De bicão Corta não E aqueles Tapetinho Pessoal Que eu passei O antiderrapante Nele Aqueles Eu nem lembro Quantos tapetes Eu fiz Os de porta Já saiu tudo Ficou ali Alguns parzinhos De tapete Que agora Como eu cortei Essas 50 bases Eu vou fazer A maioria É de porta E vou fazer também É Alguns aí No Parzinho Né No parzinho Então Mas Eu resolvi Fazer as passadeiras Primeiro Tá Eu já estou ali Com as passadeiras Já adiantada Ontem A noite Eu ainda fiz Sete Sete passadeiras Fazendo só a primeira carreira Tá Então Aqui pessoal Deixa eu ver O que que eu faço Aqui eu não vou cortar Não Aqui eu vou deixar Porque aqui Não vai nem precisar Eu colocar O tampão Aqui Aqui eu vou pegar Uma estampa Bem bonita De princesa Cor de rosta E vou colocar E vou colocar aqui Maravilha Que maravilha Que maravilha que ficou Eu vou escolher Uma estampa Bem bonita Para mim colocar Aqui Pessoal Aquele vídeo Que eu deixei De conversa Teve um monte De pessoas Que pediram Um beijo Então eu vou mandar Um beijo Aqui para umas E depois No finalzinho Do vídeo Eu vou mandar Mais beijo Eu vou mandar Um mega beijo Para Vilma Ribeiro Elisângela do Carmo De Fortaleza Ceará Um beijão Para você Tânia Inácio Beijo Tânia Inácio Marta Vieira Um beijão Para você Então Pessoal Hoje Eu vou mostrar Para vocês Aqui A produção Que eu fiz De tapetes De frufru Olha só Que maravilha Eu estou Com o ventilador Ligado Meu povo Aqui É as passadeiras Que eu comecei A fazer ontem É Eu vou fazer Passadeiras Assim Depois Que eu fazer Essas passadeiras Aqui embaixo Tem os tapetinhos De porta Olha só Pessoal A quantidade De tapetinhos De frufru Maravilhoso Que está aqui Então Tudo isso aqui Demorou fazer Mas valeu a pena Eu já peguei Aqui Para mim fazer Esse tapetinho Aqui Eu vou colocar Isso aqui Pessoal Essa estampa Aqui Essa estampa Aqui De princesa Agora Eu vou mostrar Para vocês Pessoal O que eu ganhei O meu marido Ele mandou Fazer uns uniformes Lá em Rondanópolis Aqui na primavera Para fazer O uniforme Estava caro Lá onde Eu compro As minhas malhas Lá em Rondanópolis Onde eu deixo Os vídeos Mostrando para vocês Também estava caro Aí pesquisando Um bom preço Ele encontrou Uma loja Que faz uniforme E aí Eu falei para ele Ai meus retalhos Eu quero retalhos De malha Eu quero fazer Um monte De tapetinho De frufru E aí Ele conseguiu Uns retalhos Para mim De malha Aí ele mandou Fazer uniforme Claro Ele mandou fazer Está até aqui Pessoal Para me arrumar Essa daqui Ficou enorme Enorme Aí tem as brus Ele mandou fazer 15 uniformes Entendeu? 15 uniformes 15 camisetas Desse jeitinho E 15 calças Essa daqui Eu já arrumei Ficou enorme Para ele Eu já arrumei Eu tirei aqui Cortei a perna Tirei essa faixa Aqui e subi Ela mais para cima E apertei Aí eu peguei Falei para ele Traz para mim Traz para mim Ver se tem malha Lá Pessoal Ele conseguiu A malha De graça O pessoal Deu a malha Para ele Porque ele mandou Fazer 15 uniformes Essa fábrica Que tem lá Em Rondonópolis Eu não sei o nome Dela Mas Ela é nova Lá A gente não conhecia Não Agora eu não sei Se eles vendem Se eles não vendem Mas a única coisa Que eu sei É que eles Deu a malha Pessoal Vou virar aqui Para mostrar para vocês Eu estou mega feliz Agora Com a produção De tapetes Que eu estou fazendo Pelo amor de Deus Eu vou precisar De muita malha Pessoal Aqui Aqui no meu cabide É igual eu falei Para vocês Só tem esses daqui Só Para cá Tem mais nada Puta escura aqui Para cá não tem mais nada Aqui é uma brusa minha Que eu coloquei Aqui é dois tapetões Grandão de sala Eu ia fazer os tapetões Grandão de sala Mas aí O pessoal não está com pressa De tapetão Grandão de sala Eu resolvi deixar ele aqui Para depois E vou fazer Igual eu falei O que está vendendo A minha estante aqui Também pessoal Tem alguns aqui Ali tem jogos de banheiro Que só tem aqueles ali Os parzinhos Só tem esses daqui E está assim Está mega vazio Está muito bagunçado Porque eu estou trabalhando muito Ali é o meu banner Olha lá Está virado Tem música aqui do lado Pessoal Eu vou passar uma música Mostrando para vocês Eu vou passar uma música Eu vou passar uma música Eu vou passar uma música Tchau, tchau Pessoal do céu, tem muita coisa, viu? Tem de tudo aqui. É pedaço, é rascunho, é rebarba, é picadinho, é giz, é papel, é papel de linha, tem tudo. Gente, eles deram, porque o meu marido mandou fazer os uniformes, então eles deram isso aqui. Isso aqui é dinheiro, é dinheiro. Isso aqui, às vezes, a gente ia comprar, só que ele falou, não, vocês mandaram fazer o uniforme, mandaram fazer uma boa quantidade, então pode levar. Eu não sei se lá eles vendem, se lá eles doam, entendeu? Eu não sei. Eu sei que eles deu isso aqui. Por quê? Porque quando a gente ligou pra lá, pra mandar fazer o uniforme, e aí o meu menino, né, que combinou com ele lá, procurou, vocês vendem aí retalho? Vocês vendem retalho de malha pra fazer tapetes? Ele falou, não, a gente tem aqui, a gente vai guardar pra você. Mas aí eles deu. Pessoal, tudo isso aqui, dá pra mim fazer uma produção enorme. Pra você que tá desanimado, eu sempre falo aí, vai numa fábrica de camiseta, tem lugar que vende baratinho, tem lugar que joga fora. É com certeza lá, né, eles devem jogar fora, ou então devem doar, né? Tá, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês a minha produção de tapetes de frio. Bora lá. Bom, pessoal, tá uma bagunça geral. É carro na rua, é som ligado, é carro passando, é vizinho do lado conversando alto. Não repara aí a bagunça, tá? Eu quero mandar um mega abraço e um mega beijão para a Fabiana, retalho da Fab, Miss Luciana, um beijão Miss pra você, Miria Reis, Lenira Santos, Betânia Aites. E um beijão também pra Cris, lá no tapete da Cris, tá, pessoal? Então, e pra você que tá aí nesse domingão me assistindo, eu quero mandar um beijão e um abraço em dobra aí pra vocês. Agora, eu vou mostrar aqui os meus tapetes. Espera aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe. Deixa aí os comentários aí pra mim, pessoal. Ah, o preço dos tapetinhos, R$ 35,00. Se a pessoa comprar de muito, eu dou desconto. Vem comigo, Brasil! Tchau! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!